Olá amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho contar um pouquinho pra vocês sobre a minha cirurgia de implantes de silicone que foi marcada para o dia 29 de novembro, daqui mais ou menos um mês e 15, um mês e 20 dias, não sei, aproximadamente. Então, minas, como tinha falado para vocês no primeiro vídeo sobre o meu silicone, vou deixar aqui no e-cards ou então na caixa de descrição do vídeo, eu tinha comentado com vocês que a minha primeira consulta tinha sido lá no Corpus Prime, que fica na Moca, se não me engano, Moca, isso, depois eu passo o endereço para vocês direitinho. Tinha sido lá em abril desse ano, porém, eu tinha comentado com eles que eu precisava que a minha cirurgia fosse em novembro, bem finalzinho do ano, porque eu precisava, né, para quem sabe eu tenho estúdio de polidense e eu precisava de algumas professoras para ficarem no meu lugar, para poder estar dando um respaldo para as minhas alunas, então eu não ia poder fazer antes disso, né. Quem assistiu aquele vídeo sabe quanto foi cobrado e tudo mais, né. Então, se você quiser saber mais sobre como foi aquela primeira avaliação, eu vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem. Assiste primeiro aquele vídeo, depois volta para eles para entender melhor, tá bom? E quem já assistiu aquele vídeo, então, eu recebi uma mensagem da Corpus Prime alguns dias atrás, mais precisamente no finalzinho de setembro, perguntando se eu já tinha feito a minha cirurgia de implante de silicone e eu disse para eles que ainda não tinha resolvido por causa da questão do fim do ano, eu precisava das professoras para ficarem aqui. Porém, eles me disseram que estavam dando desconto, né, para poder estar fazendo a cirurgia, quem queria fazer naquela época não pode fazer, então me mandaram um valor, né, lá pelo WhatsApp, que eu achei interessante e pedi para eles, né, remarcarem a minha consulta, né, para reagendarem novamente por uma consulta, para eu ir junto com meu marido para tirar algumas dúvidas. Bom, gente, o valor final da minha cirurgia em abril tinha ficado em 8.500 reais, se eu fechasse naquela época, porém não fechei, né, e eles me deram desconto, então ficou por 7.500 reais pelo WhatsApp, né, então marquei a consulta, fui lá com meu marido, então conversando com o pessoal lá, com o cirurgião e tudo mais, ele fez nova avaliação, mediu meu tórax de novo direitinho, porque já era um outro cirurgião, não mesmo que eu tinha passado antes, o doutor Paulo, né, e meu marido foi comigo. O primeiro doutor, eu não lembro o nome dele, mas ele me disse que seriam por volta, as próteses seriam por volta de 350 ml. Quando eu falei para esse doutor Paulo, que o outro doutor tinha me falado por volta de 350 ml, ele disse, não, vou ser muito fininha, né, por ser muito fininha, o seu trompo ser muito fininho, eu acho que ficaria melhor de 300 a 325 ml. Porém, todas nós sabemos, né, que quando a gente faz um plano de silicone, depois de um certo tempo, ele vai murchando um pouquinho, vai ficando um pouquinho menor. Então, né, ele falou de 300 a 325, falou que ia levar esses dois pares de próteses para a mesa de cirurgia, porém, quando eu retornar lá para levar os resultados dos meus exames que eu já fiz, eu vou pedir para ele, vou encher o saco dele para ele pôr um pouquinho mais, né, 350, porque ficou arraigado na minha cabeça que seria 350, né, então vou ver se eu consigo, né, tá convencendo o doutor de colocar um pouquinho mais. Não sei se é o melhor para mim, né, mas vamos ver, né, vou conversar com ele na minha próxima consulta para ver o que vai ser feito certinho. Gente, eu tinha, né, comentado com vocês que eu ia ainda agendar mais duas consultas para fazer avaliações em outras clínicas, mas, infelizmente, em duas das clínicas que eu tinha marcado a consulta, né, avaliação, eles ficaram de me retornar, né, pediram para eu aguardar que eles vão me retornar para agendar o dia da consulta, da avaliação. Infelizmente, eles não me retornaram, então eu achei um pouquinho chato, né, falei, poxa vida, tô tão ansiosa para eu colocar o silicone e entro em contato com as clínicas, eles me deixam esperando, fiquei um pouquinho chateada. Então, eu confesso que eu voltei na Corpus Prime porque eu fiquei realmente bastante chateada com a falta de interesse das outras duas clínicas que eu não vou citar aqui porque eu acho que é meio antiético, né, então voltei lá e, como sempre, né, da primeira vez, eu já tinha gostado do ambiente e tudo mais, dessa vez não foi diferente e eu achei interessante, gente, porque lá é um hospital, né, eu vou ser operada num hospital que é específico para cirurgias plásticas, né, não tem outro tipo de cirurgia lá, então o risco de contaminação bacteriana é muito baixo, né, foi isso que o doutor falou, que é por isso que eles fazem a cirurgia lá no hospital, né, SPD, vou colocar aí no vídeo direitinho para vocês verem. E aí eu dei uma olhadinha, entrei no site do hospital, verifiquei tudo direitinho, gostei, eles disseram que tem direito a um acompanhante, se for necessário, passivamente lá, o meu acompanhante vai poder ficar comigo, né, ou meu marido, minha mãe, ou alguma outra pessoa, então, assim, achei bastante interessante o fato do hospital ter UTI, né, não é assim, simplesmente vou fazer uma cirurgia dessa complexibilidade numa clínica, né, não vou ter todo o apoio, né, de uma UTI, de... Bom, enfim, né, não vai ser numa clínica, vai ser no hospital, então já deixa a gente um pouquinho mais tranquilo, né. E, assim, como eu falei para vocês, a minha cirurgia iria ficar em R$7.500,00, como eu paguei à vista, ele deu mais um descontinho, então ficou R$7.300,00, tá? Isso já tudo incluso, hospital, anestesista, as próteses, o médico, enfim, tudo incluso. Agora, eu fiz os exames também, eu vou fazer um outro vídeo falando dos exames para vocês, para não ficar muito comprido, né, logo que eu terminar esse, eu vou fazer o outro e vou deixar linkado também um com o outro para vocês não perderem nenhum detalhe. E agora só ficam faltando os sutiãs, cirúrgicos, que são dois, né, ele me pediu dois, porque como são três meses de recuperação, tem que lavar um, né, claro, não vou ficar três meses com o mesmo sutiã, então tem que ser pelo menos dois, porque aí vai tirando, vai trocando, né, enquanto for lavar. Cuidados que ele pediu para que eu tomasse, né, durante a recuperação, não pegar peso, não levantar muito os braços, né, como eu sou professora de polidez, vou ter que ficar três meses de molho, porque para minha atividade física é essa, é esse tipo de tempo de recuperação, né, O que mais que eu ia falar? Nossa, esqueci, tô ficando velha. Eita. Tô ficando velha, esqueci do resto. Então, as próteses de silicone vão ser no formato redondo, se não me engano, perfil mediano, né, nem alto, nem baixo, mediano, vai ser por baixo do músculo, porque eu não tenho gordura nenhuma, somente pele, então vai ser por baixo do músculo, o cortezinho incisal vai ser inframamária, ou seja, abaixo do seio, né, e a recuperação para musculação seria por volta de 45 dias, para o polidense 3 meses, porém, ele falou que tem até 2 anos para eu estar retornando lá, né, para estar verificando se está tudo certinho, retirada de pontos, enfim, né, e tudo incluso nesse valor de R$ 7.300, tá, se eu precisar passar novamente consulta com eles, não vou precisar pagar mais nada, vou poder estar passando durante 2 anos para poder estar vendo se tem algum problema ou não, né, mas eu acredito que não seja necessário depois da cirurgia, acredito que a gente tem que voltar lá depois de alguns dias para retirar os pontos e mais algumas vezes para ver se está tudo bem, se não deu algum outro tipo de shabu, né, de problema. Então, gente, foi isso, só vim falar para vocês que vai ser realmente na clínica Corpus Prime, no hospital SPDI, vai ser no dia 29 de novembro, às 7 horas da manhã, acredito que eu vou ter que ser internada à noite, se não me engano, né, porque aí já acorda, já está tudo certinho para a cirurgia, e eu vou estar fazendo o vlog, mostrando tudo para vocês, o antes e o depois, eu vou até colocar algumas blusinhas, né, com esse bojo enorme aqui para vocês verem a situação da pessoa, que eu não tenho peito, só pede-me, então eu vou mostrar tudo direitinho para vocês, e no dia da cirurgia eu vou fazer esse vlog para vocês acompanharem, verem direitinho, e depois eu falo sobre a minha recuperação, enfim, tá? Depois eu vou estar fazendo o vídeo dos exames, estão todos feitos, e dia 16, hoje é dia 15, amanhã eu vou buscar os resultados, para poder estar marcando uma nova consulta, para ele abrir e ver se está tudo certinho, para, enfim, eu fazer o meu implante, gente, ele caiu. Então, meninas, é isso, me desculpem, um vídeo enorme, é que é muita, 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 muita informação, se caso eu esqueci de falar alguma coisa, me peçam, deixa aqui embaixo nos comentários, para eu poder estar vindo fazer um outro vídeo explicando melhor para vocês, tá bom? Então, se você gostou, clique aqui no gostei, para ajudar na divulgação do canal, se você não é inscrita no canal, ainda está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva para acompanhar, né, essa rotina toda dessa cirurgia, se você quiser saber os resultados, não esquece de se inscrever, e de ativar o sininho que fica aqui logo embaixo, para você receber todas as suas notificações do YouTube, assim que eu postar um novo vídeo, tá bom? Obrigada por terem assistido, um beijo, e até a próxima!